Para um apresentador de programa, de TV, de rádio, quando encontra as pessoas na rua e as pessoas dizem que está nos assistindo, nos ouvindo, é muito bom. E eu vou passando assim, Marta, estou te assistindo. Ai, que bacana. Aí comentam a matéria que viu, que gostou. Aí eu vou prometendo beijos e abraços, só que aí eu cometo aquela gafe, né gente? Porque os dias passam e a gente acaba esquecendo o nome das pessoas. Ainda não obedeci a minha produtora que falou para mim assim, grave, Marta, grave. Eu ainda não gravei. Então, um beijo para todo mundo. A audiência de vocês é muito especial, muito importante. Eu comentei com a Denise esses dias que ela participou aqui, que eu estou sentindo a TV num momento muito bom, que a audiência está crescendo, que a receptividade está muito boa e que as pessoas estão comentando muito. Então, todos os programas, Jornalismo, Marco Antônio com Comando Geral, eu aqui com o programa da Marta, né? Muito obrigada a todos. Considerem-se todos muito beijados e abraçados por mim. Hum, delícia, adoro beijar. Obrigada pela audiência, tá? Olha, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com barra programa Marta Costa, as iniciais maiúscula, né? Tudo juntinho com as iniciais maiúscula. Clica em inscrever-se no canto superior direito. Aí você poderá acompanhar as matérias exibidas nos programas, além dos programas completos que você não conseguiu assistir. Então, está tudo lá no YouTube, tá certo, meus amores? Se às vezes você quer rever alguma coisa do programa, vai estar lá. Se você não conseguiu assistir o programa, mas quer saber também, quer ver, então vai estar lá no YouTube. É só você se inscrever, então, no nosso canal lá, certo? Mandar um beijo ao pessoal da Casa Decorada, que traz as peças de decoração para o nosso cenário. Um grande abraço a vocês. Fica aí o convite para as nossas telespectadoras, que agora, final do ano, quer dar uma mudada lá no visual da casa, né? Dá uma mudada na sala, no quarto. Tem peças lindíssimas para vocês lá na Casa Decorada. E meu beijo também ao pessoal da Lyrius Garden, sempre agradecendo, porque as flores naturais, o verde do nosso cenário, é lá da Lyrius Garden, que está na saída para a Chambré, bem pertinho lá da Sorvete Sguri. Então, quando precisar de uma flor para qualquer ambiente, a gente está indicando aí a Lyrius Garden, porque foi lá que nós fomos buscar o verde para o nosso cenário. Aniversário antes da semana chegando, mas antes eu vou chamar a Larissa para fazer companhia para mim. Ela vem para falar de uma... Olha, o programa, gente, é assim, Informativo e Prestador de Serviço. E ela vem para prestar serviço e falar de uma campanha que a gente vai fazer aqui na TV, né? Senta aí, Larissa. Muito obrigada por ter vindo. Boa noite. E a Silvinha vai falar para a gente os aniversariantes famosos desta semana, de 24 a 30 de novembro. Olha só, Larissa. Débora Seco está de aniversário esta semana. Thaís Araújo, Francisco Coco. Francisco Coco foi um deus de lindeza. Mas ficou feio. E é casado com uma mulher, eu acho que 50 anos mais nova que ele. Pensa num negócio desse, gente. A idade chega para todo mundo, né? A idade chega para todo mundo. Antes do meu bate-papo com a Larissa, então vamos aos aniversariantes famosos desta semana. Uhul, tá chegando a hora do mundo para 20, cara. Vem lá, vamos cantar agora, hein? Bem bonito, bem animado. Eu quero ouvir. Soprando velinhas nesta semana está a atriz Débora Seco. No último dia 20, estreou nos cinemas o filme Boa Sorte, que traz Débora como protagonista. A história retrata o encontro de Judite, papel de Débora Seco, uma soropositiva usuária de diferentes drogas. E João, interpretado por João Pedro Zappa, um jovem de 17 anos viciado em medicamentos psicotrópicos. Duas mentes perdidas que iniciam uma intensa relação de autoconhecimento e ensinamentos mútuos. A mulher que passa os dias à beira da morte transfere ao menino sua alegria de viver, enquanto o rapaz, por sua vez, a apresenta um tipo de amor até então desconhecido. Ela nasceu em 26 de novembro de 1979. Thaís Bianca Gama, de Araújo Ramos. Ela é uma atriz, modelo e apresentadora brasileira de cinema e televisão. Seu primeiro papel de destaque na televisão foi como protagonista da novela Chica da Silva, de Valsir Carrasco, na Rede Manchete. Destacou-se em 2006, vivendo a personagem Ellen, de Cobras e Lagartos. Mãe de João Vicente, de três anos, a atriz Thaís Araújo se diz mais leve e relaxada, à espera de Maria Antônia. Segundo filho do casamento com Lázaro Ramos. Francisco Coco é um ator brasileiro com sólida carreira no teatro, cinema e televisão. Ele é também cantor, diretor, escritor, poeta, músico, artista plástico, humorista e cineasta. Atualmente está casado com a estilista Thaís Almeida, 53 anos mais jovem que ele. Apesar dos muitos comentários preconceituosos por conta da diferença de idade, o casal segue feliz. Recentemente o ator surpreendeu em uma entrevista ao video show, onde declarou ter vontade de deixar a Rede Globo, emissora onde trabalha há 43 anos. Ele nasceu em 29 de novembro de 1933. Vera Lúcia Fischer é uma das mais famosas atrizes do país. Vera Fischer foi Miss Brasil em 1969, título que lhe concedeu projeção nacional. Dentre os inúmeros trabalhos no cinema e televisão, está a personagem Helena, da novela Laços de Família, de Manuel Carlos, exibida em 2000. Ela nasceu em 27 de novembro de 1951. Angélica Xivix Huck, mais conhecida como Angélica. Ela é uma apresentadora de televisão, atriz, cantora e ex-modelo brasileira. Casada com o também apresentador Luciano Huck desde 2005, com quem tem três filhos, Angélica diz que sua família é sólida, não perfeita. Ela nasceu em 30 de novembro de 1973. Legal, olha aí então os aniversariantes e a vocês aqui da nossa cidade também, que comemoram o aniversário essa semana. Muito amor, muita paz, saúde para todo mundo. Feliz aniversário. Larissa, nossa repórter querida aqui da TV UP, vem para lançar aqui no nosso programa uma campanha maravilhosa, chamada Um Gesto de Amor. Larissa, vamos conversar a respeito. O que é essa campanha? Bem, Marta, a gente sabe que em dezembro muitas pessoas viajam e infelizmente muitos acidentes também acontecem. O banco de sangue precisa então ter um aumento significativo para suprir então essa necessidade. Para isso o que acontece? A gente precisa que os doadores aumentem, só que as pessoas vão viajar. É época de férias. Justamente quando tem que aumentar, diminui, né? E a gente, na verdade, o banco de sangue, a gente fez algumas matérias há um tempo atrás e o hemodúcle já está com problema no banco de sangue. O certo para suprir a necessidade da nossa região seria em torno de 30 doadores por dia. Hoje a gente tem cerca de 15. A metade do que seria o necessário. Metade do necessário para suprir essa necessidade. Em dezembro aumenta, a gente tem mais carros, mais fluxos de acidente, mais fluxos de pessoas que também precisam. Exatamente. Quando mais precisa, a gente, todo ano é a mesma coisa, na verdade. Tem duas épocas do ano em que se precisa muito de sangue que somem os doadores. Inverno e final de ano, né, Larissa? E pensando nisso, a gente tem uma TV na mão. Olha o poder, não é verdade? Uma TV, microfones, né? Tudo em mãos. Seria até injusto não fazer alguma coisa. É, por esse motivo, né, a gente pensou, né, alguma forma que nós pudéssemos ajudar a fazer o nosso papel também social. Porque a televisão também é isso. Nós temos a nossa obrigação de fazermos esse papel social. E por isso nós estamos lançando, então, a campanha Um Gesto de Amor. Onde todos são convidados, Marta. Todo mundo é convidado a fazer parte dessa campanha. Tá. Um Gesto de Amor é o nosso convite para você que está nos assistindo a praticar neste final de ano. Talvez seja a sua doação, a sua caridade de Natal, não é verdade, Larissa? Às vezes é a sua melhor oração do dia. Faça um Gesto de Amor. Doe sangue. É isso? Doando sangue, a gente está doando vida, né? Às vezes você não sabe, mas uma pessoa que doa sangue, uma bolsa de sangue, salva quatro vidas. Verdade. Então, é um número expressivo. Eu posso fazer a minha parte, você pode fazer a sua parte, todo mundo pode fazer a sua parte. Às vezes a pessoa não pode, às vezes tem alguma coisa que o impeça de fazer. Mas você tem alguém que você conhece. Você tem um vizinho, você tem um amigo, tem a mãe. Então, faça essa parte também, né? Faça parte dessa corrente do bem e convide alguém. Se você não pode, se você puder, também convide outras pessoas para fazer parte. Bacana, eu acho muito legal quando a família pegam essas causas, assim, né? Tem família que todos são doadores. Pai, mãe, filhos, né? Todo mundo tem saúde, né? E podem estar doando e salvando vidas. Então, quem sabe você, a partir de agora, gente, o telefone da TV vai estar à disposição. Porque a Larissa, que está junto com o pessoal do jornalismo, todo mundo encampando esta campanha, quer fazer a inscrição dos doadores, para saber mais ou menos quantas pessoas vão estar. Aí, a doação está marcada para o dia? Para o dia 20 de dezembro. É aquele sábado que o hemonúcleo fica aberto o dia todo, né, Larissa? Fica aberto o dia todo, então, todas as pessoas que quiserem fazer parte, que é um convite aberto a todas as pessoas, ligue na TV ou mesmo pelo Facebook, né? Nós temos bastante internautas que acompanham a nossa programação pela internet. Se cadastre, coloque lá o seu nome e vá no dia 20, né? Nós vamos fazer uma grande festa, com certeza. Aí, o pessoal da TV vai estar lá também, gravando, fazendo matéria, mostrando, né? Que eu acho bem interessante. Então, dia 20 de dezembro é o sábado, como a gente já disse, que o hemonúcleo fica aberto o dia todo. Mas, daí, nós vamos marcar uma hora, né, para essa turma e todo mundo junto, Larissa? É importante, né? Vamos, então, esperar que essas pessoas se cadastrem, né? Tem um tempo, tem bastante tempo aí, nós temos quase 30 dias. Quase 30 dias, exatamente. Quase 30 dias. Então, pessoal, daí a gente vai, então, comunicar no seu programa, em toda a nossa programação, comunicar o horário certinho para que todo mundo possa ir junto, né? Para que também não aconteça de ir o dia inteiro. Exatamente. Gente, que bacana. Já pensou um sábado, você sair da sua casa de manhãzinha para doar? Não dói nada. Você já doou, Larissa, alguma vez? Eu, infelizmente, eu sou uma das pessoas que não posso doar. Você não pode doar, Larissa? Não posso doar sangue, infelizmente. Mas, mesmo assim, é uma coisa até importante de falar. Eu não posso doar sangue, só que eu posso ser doadora de medula óssea. Isso também é muito importante. Às vezes, você tem algum problema ou pesa menos de 50 quilos, né? Ou teve alguma doença que você não possa doar sangue. Está fora, então, dos requisitos de doação de sangue. Mas, você pode ser doador de medula. E a gente sabe que é importantíssimo também. E pode-se doar medula e o sangue, assim, no mesmo dia? Pode. Fazer duas coletas de medula? Na verdade, é pouco sangue para a doação de medula. É uma quantidade menor. Não é uma bolsa de sangue. Certo. Vai para esse banco de dados. É só você falar no dia que você quer também se cadastrar nesse banco de dados, então, da doação de medula óssea. Vai fazer duas boações no mesmo dia. Exatamente, gente. Então, a partir deste momento, está sendo lançada a campanha Um Gesto de Amor, né? Uma campanha do pessoal aqui da TV UP. Todos devem se cadastrar no telefone. Qual que é o telefone aqui da TV? 3621-3828. 3621-3828. Você pode ligar e falar, olha, eu quero ir doar sangue lá com o pessoal da TV. Meu nome é Maria Aparecida, não sei das quantas, e eu quero ir junto, tá? Então, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas irão. E também pode se cadastrar no Facebook do programa da Marta, no Facebook da TV, no Facebook... Todo mundo aqui da TV. Fiquem muito à vontade. Nosso encontro daí será no dia 20, no hemonúcleo, para este gesto de amor. A gente vai continuar falando desse assunto depois do intervalo. E tem também uma novidade depois do intervalo. Nossa, nossa caixinha ali, Irineu, por gentileza, tem uma caixa estranha aqui em cima da mesa. Está estranho aquilo ali, não, Larissa? Está, um monte de pontos de interrogação. A caixinha está perguntando, será que eu posso doar sangue? Será que isso é vermelha? Mas é vermelha, né? Olha só, aliás, essa caixinha, quem foi que veio essa caixinha tão linda, gente? Pessoal lá da agência experimental, é verdade que você deu uma caixinha para eles totalmente destruída? E eles fizeram a caixinha ficar desse jeito? O antes e depois. O antes e o antes e o depois da caixinha, né? Nós vamos falar o porquê dessa caixa no intervalo, depois do intervalo, tá? Uma caixinha fechadinha com um monte de interrogação, eu estou curiosa para saber. Mas eu disse também que acabaria a brincadeira da melancia e começaria outro. Então, deve ser alguma brincadeira que vem por aí que a gente conta depois do intervalo. Hoje, nós temos que ter 30 doadores por dia. Se você se transformar em 20 dias, a média do mês, seria 600 bolsas a mês. É o que nós utilizamos, é o que nós... É o que nós utilizamos, é o que nós utilizamos. E aí